Dizem que minha vida é um filme Oh não Que cena em sensação sublime Oh não Eu chego nas covas desse corpo Então droga esse popo Meu pai a pressão já baixou Se tu encosta, eu sinto calor Eu já curei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvi um X Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz Olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Vai se confundir com o canto da sereia Dizem que minha vida é um filme Que cena em sensação sublime Oh não Pensa que eu não sei se falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente sem exibir joia no dente Dá um sorriso reluzente Amo o meu trip Me chama sempre que tá na bad trip Pede pra que eu leve o meu kit Que hoje vai ser foda na sua e eu vou transar alguém do meu beat Ah, 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 esse sentimento bom Que sinto quando eu tô bem Sei que não vai dar pra ninguém Empilho o dinheiro, essa é minha fonte de bem Dizem Que minha vida é um filme Um filme Que cena em sensação sublime Sua bunda Sua bunda é um crime Desce, 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 desce Quando eu mandar tu me enlouquece Mostra pra mim Faz daquele jeito que teu pivete me esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar tu desce Desce, 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 desce 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 Legenda por Sônia Ruberti